Gaúchas e Gaúchos, agora Ana Amélia Senadora, 555. Estou pronta, vamos começar. Sou uma Ana desta terra, tenho orgulho deste chão. Ana da nossa terra, gente do nosso estado. Ana se faz presente, Ana fez no passado. Ana que vai fazer muito lá no Senado. Ana que vai fazer muito lá no Senado. Nós e Ana, frente a frente, nós e Ana lado a lado. Gaúcha, a raiz é Ana, canta junto este recado. Quem ama o futuro, Ana? Quem ama uma nova ideia? Quem ama a história, Ana? Quem ama a pessoa séria? Quem ama o Rio Grande, Ana? Quem ama a Pai de Ana Amélia? Quem ama o Rio Grande, Ana? Quem ama a Pai de Ana Amélia? Nós e Ana, frente a frente, nós e Ana lado a lado. É 555, é o sonho realizado. Quem ama o futuro, Ana? Quem ama uma nova ideia? Quem ama a história, Ana? Quem ama a pessoa séria? Quem ama o Rio Grande, Ana? Quem ama a Pai de Ana Amélia? Quem ama o Rio Grande, Ana? Quem ama a Pai de Ana Amélia? 555, 555, 555, 555, Eu conheço o Rio Grande e o Rio Grande me conhece. 555, Ana Amélia! Sou o professor Nado. Já fui ministro interino da educação e secretário executivo do Ministério da Justiça. Participei da criação do Fundeb e do ProUni. Agora o Rio Grande pode levar a educação para o Senado Federal? Eleja um senador que tenha a educação como prioridade. Nado 700. Começa aqui o programa da coligação para defender e transformar o Rio Grande. Olá a todos. Meu nome é Hamilton Mourão. Sou gaúcho, nasci e criado em Porto Alegre, brincando na redenção. Meu filho é natural de Bagé. Minha filha formou-se em Direito na URGS. Passei 30 anos da minha vida pelo Rio Grande. Mas a vida militar me obrigou a viajar pelo Brasil e pelo mundo, cumprindo missões nas mais diversas cidades e países. E agora sou candidato ao Senado e gostaria de apresentar minhas ideias para contar com o teu apoio. Obrigado pela tua atenção e me siga nas redes. Encerra aqui o programa da coligação para defender e transformar o Rio Grande. Com a agenda, o Rio Grande do Sul tem a oportunidade de reescrever a sua história. Jamais me perdoaria não estar ao lado dele e de todos os gaúchos de bem, neste momento tão importante. Com certeza quero votar no Olívio porque é alguém que representa a coerência política, é alguém que representa a nitidez no momento histórico que a gente vive. A boa política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Por isso o povo tem que ser sujeito e não objeto dela. A articulação entre participação popular e representação política aperfeiçoa a democracia. Demonstramos isso ser possível com o orçamento participativo em Porto Alegre, no Rio Grande. É possível reformá-lo e aperfeiçoá-lo no âmbito de uma reforma política que afirme a vontade popular. Esta é uma boa luta. Boto no Olívio 131. Com a inaceitável cobrança de juros e uma correção inadequada, o Estado recebeu 10 bilhões da União, pagou 26 e ainda deve 85 bilhões. Vamos rever o contrato da negociação da dívida para o Rio Grande avançar. Ferro Nato neles. PRSB. Agora é Comandante Nádia Senadora. Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! A Comandante Nádia vai te defender. Bora lá, Tchê! Bora lá, Tchê! É 111, é 111, eu vou de Nádia pra vencer. Sou a Comandante Nádia, tua senadora. Bora lá, Tchê! É 111!